O Gabunga acabou de chegar o meu computador novinho, ele é da idade da pedra lascada, ô beleza, é o fim do mundo mesmo, um cachorro pré-histórico querendo ser mais inteligente do que os macabros. Dongo das cavernas, chegou a hora de eu usar o meu dedo indicador pela primeira vez, ô Dongo, olha isso! Caramba! Esse seu computador é novinho, mas já tá cheio de tiranovírus Rex. É, mas é por isso que eu tenho um potente antivírus. Veja isso, Dongo das cavernas. Tome, 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 tome! Ai, caramba! É assim, assim é que é um verdadeiro cachorro das cavernas. Peraí, ficou mais umzinho.